Idade é uma merda, né gente? Agora eu tô com um negócio que o tempo muda. Dói meu ciático. Sabia nem que eu tinha ciático. Tô puta! E esse meu ciático tá me complicando, porque esses dias agora começou o tempo nublar e cheio de nuvem, eu fiquei cheia de dor no ciático, liguei pra minha patroa e falei, ó, não vou poder aparecer no trabalho que eu tô cheia de dor. Ela foi e não acreditou, não. Achou que eu tava mentindo. Porque elas podem ter tudo, a gente não pode. Elas têm bursite, artrite, rinite, elas têm a porra toda. Não move um sofá de lugar. A gente ficar com dor não tá, tá mentindo. Aí no dia seguinte eu cheguei pronto pro batente, feliz da vida sambando, ela falou, ué, melhorou? Eu falei, óbvio. Choveu. Ela falou, daí que choveu? Eu falei, choveu, melhora meu ciático. Alivia minha dor. Livra o tempo, chove, limpa tudo, limpa minha dor junto. Ela falou, só não limpa a louça que você acumulou. Agora você vê, a pessoa chega num nível com o osso, avisa que vai chover. Você tá me entendendo? Agora se eu ficar muito velha e não conseguir mais sambar, não tem importância não. Quando eu saio do samba eu vou pro sertanejo, mas eu entro assim, ó. Não me interessa se ela é a coroa, panela velha que faz comida boa. Bota o samba, eu canto essa música junto com o samba. Ó, ó, ó.